Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... No tutorial passado eu mostrei como fazer para trocar um transistor NPN por um PNP. Mas alguns seguidores perguntaram, e com o sinal AC na entrada muda alguma coisa? Eles querem saber como os transistores surfam nas ondas AC. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? No tutorial passado, que está na descrição desse vídeo, eu mostrei duas formas de trocar um transistor NPN por um PNP. Na primeira forma, basta inverter a bateria, simples assim. Na segunda forma, para manter a bateria com zero no terra, você terá que inverter todo o circuito. Alguns seguidores me questionaram sobre o que acontece para o sinal AC da entrada. Afinal, esse circuito é um amplificador de sinais. Então, resolvi fazer esse vídeo para complementar a informação. Essa é uma questão bem interessante. Fiquei feliz com as observações sobre esse tema. Isso mostra que o pessoal que está seguindo o canal estão muito atentos e cada vez mais exigentes. Então, vou analisar o circuito em AC. No tutorial passado, eu analisei em DC. Vou começar analisando o primeiro circuito, aquele com emissor comum, onde eu troquei o transistor NPN por um PNP, simplesmente invertendo a bateria. Primeiro, vou analisar o circuito original e depois vou comparar com o circuito trocando o transistor por um PNP. Será que muda muita coisa? Para essa análise, vou usar a superposição. Primeiro, analiso considerando somente a fonte DC. Isso já foi feito no tutorial passado. Depois, analiso olhando somente a fonte AC. É o que eu vou fazer agora. Quando você analisa um circuito para pequenos sinais, é assim que a gente chama essa análise para sinais AC. Você usa a superposição. A superposição é usada quando você tem uma ou mais fontes no circuito. Nesse caso, temos duas. A fonte DC e a fonte AC de pequenos sinais. Na superposição, quando você analisa o circuito para uma fonte, as outras fontes são anuladas, zeradas. As fontes de tensões são colocadas em curto, zero volt. E as fontes de corrente são abertas, zero corrente. Então, para análise de pequenos sinais, você só vai considerar a fonte AC de entrada e colocar em curto a fonte DC. Mas não vai queimar tudo? Calma, Arthurzinho. Estamos só analisando. Isso é só teoria. Outro componente que é alterado nos circuitos AC é o capacitor. Em AC, o capacitor se comporta como um curto circuito. Na prática, ele ainda vai apresentar uma impedância. E junto com as resistências, vai formar um filtro. Então, é preciso dizer em que faixa de frequências o nosso circuito está operando. Esse circuito foi projetado para amplificar sinais de áudio. Os capacitores são de altos valores, de 10 microfarads a 100 microfarads. Por isso, são eletrolíticos polarizados. Veja como fica o circuito com os capacitores e a fonte colocados em curto. Simplificou bastante, não é mesmo? Veja que as resistências de coletor e de base ficaram ligadas direto no Terra. Então, vou ajustar o desenho para deixar tudo mais linear. Veja como simplificou bastante. Ficou surreal. Mas esse é exatamente o circuito inicial, olhando só para o AC. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. Agora, o toque final. Você vai substituir o transistor por seu equivalente. Uma resistência R' entre a base e o emissor e uma fonte controlada pela corrente de base entre o coletor e o emissor. É assim que você deve ver o transistor em AC. Mudou bastante, não é mesmo? Se você não conhece essa teoria, sugiro que dê uma olhada no tutorial na descrição desse vídeo. Lá eu explico tudo bem explicadinho. Veja como fica o circuito com o transistor substituído pelo seu modelo. A resistência RE é dada pela equação da figura. 26 milivolts dividido pela corrente de emissor. Que, como todo mundo está careca de saber, é igual à corrente de coletor. Note que não diz nada se é para transistor PNP ou transistor NPN. Claro, essa é a equação do diodo conduzindo. Nesse circuito, com uma corrente de coletor igual a 2 miliampéres, a resistência RE é igual a 13 ohm. Um valor bem baixinho. Essa é a resistência real para o diodo conduzindo. Viu? Não é zero, não. A resistência RE' é igual ao ganho 200 vezes 13 ohm da resistência RE. Isso dá 2.600 ohm. Note que é a corrente sobre essa resistência ligada na base, que vai definir a corrente no coletor do transistor em AC. E note que a corrente de coletor é definida como a corrente de base vezes o HFE. E não é o beta. Em AC é HFE mesmo. Mas, na prática, o HFE e o beta são equivalentes. Eu não vou analisar todo o circuito. O que interessa é o ganho de tensão. Como esse circuito vai aumentar a tensão de entrada? O que eu quero saber é quanto eu vou ganhar nisso tudo. O ganho do circuito amplificador com o emissor comum é dado por... Menos a razão entre a resistência de coletor dividido pela resistência RE. Note ERE e não RE'. Simples assim. O ganho é igual a 2.200 dividido por 13. Isso dá menos 169. O transistor cumpriu com seu papel. Ele amplificou o sinal. E amplificou bastante mesmo. É isso que eu vou ganhar usando esse circuito. E eu usar um microfone com tensão média de 10 milivolts de entrada. A tensão de saída será... Menos 1.690 milivolts. Menos 1,69 volts. Aumentou bastante, você não acha? Toda essa teoria está no tutorial na descrição desse vídeo. Se você teve alguma dúvida, vai lá. Agora veja um detalhe importantíssimo. O sinal negativo. Você já sabe o que isso significa, não é mesmo? Isso mesmo. O sinal vai sair amplificado, mas vai sair invertido. Agora vou colocar um transistor PNP no lugar do NPN. Será que muda alguma coisa? Vou analisar a primeira opção. Veja o circuito usando o transistor PNP, mas com a fonte invertida. Vou fazer análise a C. Primeiro coloque em curto os capacitores. Depois coloque em curto a fonte DC. Veja a resistência de coletor. Nesse circuito também está ligada direto ao terra. Vou ajeitar o circuito para deixar tudo mais linear. Veja que fantástico. Ficou igualzinho ao circuito com transistor NPN. A setinha do emissor está ao contrário. Sim. Essa é a única mudança. O próximo passo é substituir o transistor pelo seu equivalente. Veja. Ficou igualzinho ao circuito com NPN. E antes que o Arthurzinho saia gritando por aí, sim. O sentido da fonte de corrente está ao contrário. Se o transistor PNP for um par complementar com o ganho igual ao do NPN, então até o valor da resistência de emissor RE continua o mesmo. E a resistência de base R' continua a mesma. Praticamente não mudou nadinha. Até posso imaginar a cara de surpresa de vocês do outro lado da telinha. Fantástica essa eletrônica, não é mesmo? E quanto à equação do ganho de tensão, eu quero saber quanto eu vou ganhar nisso. A equação do ganho não muda nada. Inclusive continua com sinal negativo. Então, para o circuito AC, não importa o tipo de transistor usado. Pode botar PNP ou NPN, não muda nadinha. Mas a fonte de corrente inverteu. Sim, mas ela está pegando a amostra de corrente da base, que também inverteu. Por isso a equação é exatamente a mesma. A tensão na saída também vai sair invertida nesse tipo de circuito. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. Agora vou analisar o segundo circuito. Aquele que a fonte não é invertida. Mas todo o circuito é invertido. E colocado de cabeça para baixo, menos a fonte de tensão. Vou começar a análise AC. Primeiro vou colocar os capacitores em curto. Segundo vou botar a fonte em curto. Viu? Aprendeu uma vez? Aprendeu para sempre? Agora a resistência de coletor já está direto no terra. Mas o transistor está de cabeça para baixo. E olha lá. O emissor aqui está direto no terra. Então se eu desinverter só o transistor e ajeitar o circuito... Veja, o milagre aconteceu novamente. Dois milagres no mesmo tutorial. Daqui a pouco vou me canonizar. Ficou o mesmo circuito de antes. Então a solução é a mesma. O ganho é o mesmo. Para AC, esse circuito e o anterior são exatamente os mesmos. E isso é tudo sobre a análise AC desse circuito. Você viu neste tutorial que para o circuito AC de pequenos sinais... Tanto faz inverter a fonte ou inverter o circuito. Os dois circuitos são equivalentes. Você compra dois e paga só um. E chega de milagres por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!